Olá, Olá a todos, hoje já é o quinto dia, ontem no quarto andei a tentar falar com pessoas, a fazer investigação, a maior parte da informação que consegui foi escrita e consegui algumas coisas também, alguns levantamentos de património que já foram feitos pelas regiões aqui nos Pirineus e apanhei uma série de histórias que, lá está, nós estamos em Portugal e não temos ideia disso, quando ouvimos falar, ouvimos falar nessas criaturas do outro lado do oceano, nos Estados Unidos. Quando aqui estão perto de nós, ainda dentro da Península Ibérica, temos as mesmas criaturas. Estou a falar daquilo que toda a gente conhece como Bigfoot, acho que é o nome mais fácil para todos vós reconhecerem, mas agora imaginem que nós temos isso também em Espanha, em França, em Inglaterra e eventualmente em Portugal. Em Portugal temos uns resquícios que surgem mais a norte, não há muita informação, mas não há nada que uma boa investigação não consiga descobrir e é isso que eu vou tentar. Neste momento já não estou em Hordeza, no Monte Perdido, já estou em Irati, na selva de Irati. Apesar daqui à minha volta as árvores que aqui estão são pseudotsugas, é a terceira maior árvore do mundo, mas o Bosque de Irati é basicamente um feial. Está todo coberto de faias, umas mais jovens do que outras e neste momento é uma boa altura para podermos ver por entre as árvores, porque a partir da primavera e do verão, olhando para ele é completamente impenetrável, enquanto nesta altura sem as folhagens é muito mais fácil de poder apreciar também um pouco do inverno aqui em Irati. Irati é um lugar misterioso em termos dessas mesmas histórias, tanto do lado de Espanha, porque nós em Irati, o Bosque de Irati apanha a maior parte é Espanha, portanto é Pirineus, claro, e depois apanha um bocadinho do lado francês, mas as histórias estão dos dois lados e são histórias que se estendem depois até à costa do País Pasco. Eu irei fazer, provavelmente na próxima quinta-feira, o registro dos relatos no terceiro episódio do podcasting, que é muito mais fácil, mas ficam já aqui com uma ideia de que aqui agentes ainda vêm aquilo que nós chamamos de Homem Selvagem, ok? Então vá, olha, um bom dia a todos e peço desculpa realmente isto da internet não é muito, tem que ser assim aos bocadinhos. Vá, um bom dia e até à próxima! Não se vai ouvir quase nada, mas isto é muito bonito, muito bonito mesmo, tem que andar pouco mais do que um quilómetro até chegar aqui é fácil, mas vale a pena, vale mesmo mesmo a pena vir ver a cascata.